Bom dia pessoal! Hoje, com as quatro dias de chuva, vai estar concluindo a pintura do bagageiro. Já era para estar até instalado. Muita chuva, muita umidade, vai estar concluindo. Aqui está as pecinhas, a escadinha da mafalda, todas as pecinhas que a gente desmontou tudo. Aqui são mais as outras pecinhas, também do bagageiro, as pecinhas que prendem, de fato, o bagageiro no teto da Kombi. Mas, está lá isso, pintando. Depois sim, a gente levar lá e instalar a placa solar, a mafalda. Lá no fundo, não é a mafalda, é a pequena Miss Sunshine, estacionada aqui no pátio.